Conserva a paz Deus te prove de confiança e calma O teu Senhor contigo sempre é Ó, fique em paz, pois Deus te guardará O seu favor jamais te faltará Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Breve o terás nas mãos do Redentor Ó, fique em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o guardião Conserva a paz, descansa bem tranquila O teu Senhor de te cuidando está Amparo quem se o teu pé vacila Nas mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fique em paz e os receios teus Dissipará o que formou os céus Das mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fique em paz e os receios teus Dissipará o que formou os céus Dissipará o que formou os céus Dissipará o que formou os céus Dissipará o que formou os céus